Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e a Binance está lançando mais um projeto e você pode obter uma rentabilidade fazendo stake com ele, ou seja, é como se fosse uma espécie de renda passiva em uma nova moeda que a Binance está lançando. Normalmente, quando eles fazem esses lançamentos no formato LaunchPool, que eu vou mostrar para vocês, o projeto tende a valorizar bastante, então é uma oportunidade bem interessante. Então, antes de tudo, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. E se você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas, acesse o link que está aí na descrição, que ele te encaminha para o site certinho, que vai ter lá o treinamento que eu desenvolvi, o link da Binance também, se você ainda não abriu sua conta, você pode abrir gratuitamente. Então, vamos lá. A moeda da vez, então, é essa daqui, NFP. Para chegar até aqui, basta você vir a logada na Binance, você vem na parte superior, mais, daí você vem em LaunchPad e LaunchPool, daí você pode ver que temos aqui a modalidade, tá? Então, a ideia é você investir TUSD, FDUSD ou BNB e, por consequência, você ter uma rentabilidade. Eles ainda não estão disponibilizando a porcentagem exata aqui do quanto a gente ganha, mas já dá para ganhar. Então, basta clicar em qualquer um dos três aqui, vou clicar no Pool TUSD e você faz aqui o seu stake, tá? Como eu não tenho TUSD na conta, nem FDUSD, eu posso fazer o meu stake por BNB. Só que, não compensa você fazer o stake por aqui. O esquema de você fazer o stake por BNB, como você pode ver, eu tenho aqui um stake, é por uma modalidade chamada BNBVault. Mas, para simplificar, eu vou te mostrar já o BNBVault, mas para simplificar, você vai clicar aqui em stake, tá? Ele vai abrir uma janelinha para você colocar quanto você quer fazer de stake. E, depois disso, você pode clicar em resgatar, se você não quiser mais deixar o dinheiro aqui dentro. E, periodicamente, ele já vai te rendendo as recompensas na própria moeda NFP. E, pelo que eu vi aqui, o projeto, gente, ele é realmente bem interessante, tá? Ele trabalha com inteligência artificial, só que daí você vai gerar NFT com a inteligência artificial. Isso aí é legal pra caramba, tá? A gente sabe que NFT está voltando a subir por conta da alta do mercado. A gente sabe que inteligências artificiais que atendam os requisitos de usuários para criar novas imagens, também é uma coisa que está muito em alta. Então, a gente sabe que isso daqui tem todas as chances para fazer um grande sucesso. E, mesmo que, assim, você fala, sei lá, Marcos, não quero ter um token dessa moeda, ainda assim, pelo fato de ter um investimento aqui na Binance, já é um ponto muito positivo para o projeto. Então, tem alguns dias aí até o período de farming, né? Como você pode ver, eu já tenho uma... vou até resgatar aqui pra você dar uma olhada. Resgatar a recompensa. Resgatei. Pronto, já foi pra minha carteira, pra minha carteira spot. E pra você fazer o investimento em BNB Vault, que já te garante automaticamente a possibilidade de você poder fazer esse investimento aqui, é bem simples. Basta você vir aqui em Earn. Daí, você rolando aqui pra baixo, vai ter o BNB. Você abre e procura, ó, BNB Vault, inscrever-se, aí você cai nessa tela. O BNB Vault, ele paga pouquinho, tá? É 0,06% e até 0,1 BNB, ele vai... Desculpa, até 1 BNB, ele vai pagar um extra de 0,35, o que totaliza 0,41% ao ano. É pouca coisa. Compensa? Não, não compensa por conta dessa rentabilidade. Compensa por conta do extra que você vai ganhar. Igual eu ganhei aqui uma quantidade nessa moeda. Isso sem participar. E esses outros projetos aqui, eu também... A maior parte deles, eu também não participei diretamente. Foi só porque eu tinha aqui meu saldo em BNB parado. Sem contar que quando você tem BNB na Binance, você tem a vantagem das suas taxas de transação, né? Toda transação que você faz, tem uma taxinha, né? 0,001%, salvo engano. Então, você comprou Bitcoin, vendeu alguma cripto, tem aquela taxinha lá que a corretora cobra, né? Assim que eles sobrevivem. E quando você paga em BNB, que é por padrão, você tem BNB, ele cobra através de BNB, e isso sai mais barato ainda pra você. Então, tecnicamente, é um negócio muito bom ter BNB, né? É claro que eu tenho que falar, vai que é algum louco aí, mas enfim, mas... Isso aqui não é uma dica de investimento, enfim. Pra você fazer o stake de BNB, que vai te render essa moeda aqui, é só você clicar em stake, você põe aqui a quantidade que você quiser e clica em confirmar. Pra tirar daqui, é só clicar em remover stake, você seleciona a quantidade que você quer retirar, clica em confirmar. E eu, inclusive, deixo aqui ativado, né? Porque às vezes tem algum BNB parado lá na carteira Spot, eu deixo isso daqui ativo, ele todos os dias, às 13h, às 23h, ele transfere automaticamente qualquer vestígio de saldo que tem em BNB, direto aqui para o BNB Vault, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais.